Olá, vamos conhecer as pastas das turmas do Classroom no Google Drive. Para acessar a pasta de alguma das nossas turmas, temos dois caminhos possíveis. Na home do Google Classroom, temos a lista de turmas que estamos participando. Abaixo do card de cada uma delas, no canto direito, temos um ícone em formato de pasta que nos leva até a pasta dessa turma no Google Drive. Também podemos acessar a nossa pasta dentro de uma turma. Na aba Atividades, que encontramos no menu superior, temos a opção Pasta da turma no Google Drive, no canto superior direito. Nesta pasta, estão os arquivos que foram criados e enviados pelo professor e pelos alunos dessa turma. Quando alguma atividade requer o envio de arquivos por parte dos alunos, automaticamente será criada uma pasta referente a essa atividade. Para conhecer detalhes de uma pasta ou arquivo, como data de envio e autoria desse material, podemos clicar no ícone Ver Detalhes, no canto superior direito. A criação das pastas das turmas é automática, e todas elas vão aparecer na pasta do Classroom, que está no seu Google Drive. A criação dessa pasta também é automática assim que você começa a utilizar a plataforma. Que tal conhecer hoje as suas pastas do Classroom dentro do seu Google Drive? Te espero no próximo vídeo! E aí E aí O que é isso?